A Prefeitura está de prontidão para oferecer auxílio em situações de emergência. Comunidades mais distantes da região metropolitana receberão alimentos e água potável durante a seca dos rios, que atingiu um nível histórico este ano. As áreas foram mapeadas pela Defesa Civil Municipal para que as doações beneficiem os ribeirinhos isolados. A medida foi divulgada durante o anúncio da interdição da Praia da Ponta Negra na Zona Oeste por 90 dias. Os banhos de rio estão proibidos nesse período como forma de garantir a segurança da população e evitar ocorrências por afogamento. A arte do canto, da dança, da música e do artesanato vão ganhar um status diferenciado. A Prefeitura foi até a comunidade indígena Terra Preta, no Baixo Rio Negro, para fazer a busca ativa de potenciais artistas para cadastro na Lei Paulo Gustavo. A visita incluiu orientação para elaboração de projetos que devem concorrer ao financiamento do edital. Até agora, mil indígenas e ribeirinhos das comunidades São João do Tupé, Livramento e Aldeia Waikiru já receberam a busca ativa prevista na Lei Paulo Gustavo, com o objetivo de ajudar artistas em situação de vulnerabilidade. A gente leva a divulgação e informação do trabalho artístico das áreas mais distantes da nossa capital. Legenda Adriana Zanotto